I'm on a runaway, I'm on a runaway Arcone é baile de favela e a São Rafael é Dá nada não, boba! You used to call me on my cell phone E aí, minha gente linda! Hoje estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês respondendo mais perguntinhas Ou seja, esse é o... Emily Responde 3 O Emily Responde 1 e 2 vai estar aqui na descrição do vídeo Pra que vocês possam ver eu respondendo outras perguntinhas Então, vamos começar A pessoa vai gravar um vídeo respondendo pergunta com celular 19% Essa se chama Emily A primeira pergunta é da Lu Alves e ela perguntou Qual é a sua profissão do sonho sem ser youtuber? Mande beijo pra mim e seu primo é muito gato Um beijo pra você, Lu A minha profissão, sem ser youtuber, se youtube não der certo Vai ser... eu espero que dê certo, pelo amor de Deus Mas seria escritora Eu vou fazer faculdade de letras Se eu não mudar de ideia até lá vai ser de letras E... é isso, mas eu espero que o YouTube dê certo A próxima pergunta é da Nana E ela perguntou De onde você tirou a ideia do nome do canal? Manda beijos Um beijo, Nana É... o nome do canal Então foi o seguinte Tipo assim Danada não boba é uma frase que a gente usa quase todos os dias Não necessariamente boba, mas Danada não É... o meu cunhado Ele que... sei lá Essa frase saiu da boca dele E a gente costuma usar sempre Exemplo Quando eu peço pra minha mãe Mãe, eu posso ir em tal lugar? Ela fala não Aí meu cunhado fala Vai, Danada não boba Eu tava voltando do Rio de Janeiro com meu cunhado no aeroporto Aí... é... tinha uma criancinha Um bebê que ficava correndo atrás de mim toda hora Aí... eu falei assim Nossa, que vontade de pegar esse bebê pra mim Aí ele falou, pega Danada não boba Ou seja Essa é uma expressão pra você usar Quando alguém não deixar você fazer alguma coisa Você tipo Faz Danada não boba Isso aqui Eu não aguento mais escutar essa frase na minha vida A próxima pergunta é do Carlos E ele perguntou Qual o seu objetivo para esse ano? E manda um beijo Um beijo, Carlos E... objetivo para esse ano? Zoilha, gente O objetivo para esse ano é conseguir Dez mil inscritos no meu canal E se você quiser ver outros objetivos E outras metas pra esse ano Na descrição do vídeo Vai tá o link do vídeo De metas pra esse ano A próxima pergunta é da Ana Júlia Pontes E ela perguntou Você preferir ficar com o canal até quando? A Giovana Pereira perguntou Qual o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho É quando eu fizer 15 anos Viajar pra Orlando Seria uma maravilha É... Eu nunca fui o tipo de pessoa Que desde pequena Sempre quis ter aquela festa de 15 anos Aquela tipo... Sempre quis ter uma viagem pra Orlando Porque... Orlando é Orlando, né, gente? A próxima pergunta é da Tainá Assis E ela perguntou Como faço para o sem pai me notar? Manda beijo e diz que me ama Um beijo, seu amor Linda E... Para o sem pai te notar? Ai, meu Deus, amiga Ele tá vindo O que que eu faço? Agir naturalmente, uai E a próxima pergunta é do Luiz Gustavo E ele perguntou Como eu faço para aguentar as falcianes? Música Anny Mendonça perguntou Você decidiu ficar com o YouTube E fazer dele uma profissão? Manda beijos Um beijo, Anny E eu acho que sim Porque... E... Desde quando eu pensava No que que eu ia trabalhar Eu pensava que eu queria trabalhar Numa coisa que eu gostasse de verdade Grava vídeo é uma coisa que eu amo fazer Eu já tentei ficar um mês Por aí sem gravar vídeo E eu não consegui Eu fiquei tipo Gente, eu quero fazer Falar com uma câmera Tipo isso, entendeu? Eu quero fazer o YouTube Como uma profissão E a Maria Eduarda perguntou Então quando você decidiu começar a fazer vídeos para o YouTube? Bom, desde quando eu comecei a assistir vídeos no YouTube De meninas brincando de boneca E eu posso fazer isso também Aí foi quando eu peguei a minha câmera Eu comecei a fazer vídeos Aí minha amiga editou um vídeo para mim E postou no YouTube Aí eu aprendi a editar e estou aqui hoje, né? E a Jessie Silva perguntou E a Jessie Silva perguntou Você vai fazer uma declaração para mim no seu canal? Beijos de luz Você é uma menina muito linda Você é um raio de luz que caiu do céu Deus fez você com muito amor Deus Deus planejou você Fez você com esses cabelos Fez você uma menina Uma menina muito Muito Emily Lima perguntou Qual a sua reação quando alguém me diz Me segue que eu sigo de volta Odeio isso A Samara Alves perguntou O que você mais gosta de fazer com suas melhores amigas? Manda beijo Beijo Samara E o que eu mais gosto de fazer é Comer Comer talvez, né? Comer Sabrina Mendes perguntou Qual o seu YouTuber favorito? Um beijo E os meus YouTubers favoritos são Galera aqui quem fala é o Celbit E bem Cel... Celbis, né? Fala galera aqui quem fala é o Celbit E bem-vindos a mais um vídeo Olá meninas e meninos Oi Gostosas Tudo bom? Bom dia Flores do dia A Gi perguntou Bolacha ou biscoito? Bolacha Chá É bolacha Não venha discutir comigo Que é bolacha Se eu quiser eu chamo de Clayton Tá bom? Mas é bolacha A Gi também fez outra pergunta Você acredita em alienígenas, signos e sereias? E etc? Não Tipo assim Só em signos, sereias Essas coisas não Acho que não Gente, eu vou ter que finalizar... Gente, eu vou ter que finalizar esse vídeo agora Porque tá, ó, muito calor E eu acho que eu já respondi bastante perguntas Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E pra vocês que me perguntam O meu editor de vídeo é o Movimaker Então um pedaço pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Fui! Tchau